Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal, Caraca Games! Vamos dar continuidade a série dos dinossauros mais bonitinhos do mundo! Vem comigo galerinha! Já vou começar o vídeo mudando o dinossauro! Vou colocar essa skin gente! Olha aí que bonito! Muito legal hein! Vamos jogar mais uma vez com o dinossauro medroso! Ele é medroso mesmo gente! Olha aí, tá tremendo de medo! Vamos lá galerinha! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo para te agradecer de coração! Muito obrigado por fazer parte da família Caraca Games! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Venha logo fazer parte dessa família de amigos! O objetivo é encontrar todos os ovos dos dinossauros! Toma! Vamos encontrar todos os ovos escondidos gente! Muita calma nessa hora! Pronto! Opa! Peguei! Caraca! Minha moça! Oi! Conseguei! Ai meu Deus! Ai! Caraca! Vou ficar escondido! Nossa! Tô preso aqui na areia movediça! Consegui! Cheguei no primeiro checkpoint! Opa! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo para te agradecer de coração! Muito obrigado por fazer parte da família Caraca Games! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Inscreva-se no canal! Venha logo fazer parte dessa família de amigos! Vamos lá! Cadê? Não vai chegar nada! Então vamos! Chegou aqui o tronco! Vamos de carona! E vamos subir aqui! Pegar a carona do besouro! Opa! Tem um ovo de dinossauro ali gente! Vou pegar! Peguei! Caraca! Ai meu Deus! Consegui gente! Encontrei o primeiro ovo! Olha aí! O dinossauro ficou bugado! Tchau! Cheguei no primeiro check point! Legal gente! Opa! Consegui! Tchau peteronodonte! Vamos de carona! Lá vem mais um peteronodonte! Ganhei mais um peteronodonte! Ganhei mais um peteronodonte! Legal! Toma! Recuperei meu life! Opa! Tem alguma coisa por aqui gente? Xê não tem não! Vamos voltar! Vamos voltar! Numa boa! 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 Caraca! Quase que eu caí gente! Pulei no momento errado ali! Vamos que vamos na tranquilidade! Cheguei mais um check point! Opa! Opa! Vamos! Com cuidado! Calminha! Legal! Tchau! Agora é só esperar o tronco passar por ali! E vamos pegar uma carona! Peguei! Vamos continuar aqui numa boa! Opa! Opa! O tronco vai passar por aqui gente! Vamos crer... Ah! Ele está por aqui agora! Tenho que ir rapidinho para pegar ele! Vamos lá! Encontrei mais um ovo! Que da hora! Não! Não acredito! Ai! Haha! Estou só com um life! Cadê o tronco para eu pegar a carona? Se ele já passou não tem como eu pular ali não! É uma queda de cachoeira! Cadê o tronco? Ele deve ter passado gente! Não acredito! Não acredito! Não vou conseguir passar! Hahaha! Não falei! Dessa vez eu vou conseguir gente! Tem que chegar lá primeiro que ele Eu tenho que passar de todos os obstáculos E chegar lá primeiro que ele Não acredito Não Não Minha nossa Perdi mais uma vida, gente Caraca Vamos logo Pronto, consegui Tenho que tomar mais cuidado Porque essa fase não é fácil não Não, não, não Agora não dá mais, gente Será que vai vir outro tronco Por aqui? Chino, vem não Vou perder Ai, ai, ai Tem mais um aqui, gente Consegui Legal O problema é que eu só estou com dois Lifes E agora, hein? Será que eu vou conseguir? Vamos tentar E você? É você mesmo que está aí me assistindo? Você está gostando? Está achando legal? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado Para não quebrar o seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Muito bom Consegui Até aqui está tranquilo Opa, opa Vamos rapidinho Para chegar lá primeiro Que o tronco Opa Ai, meu Deus E agora, gente? Não Minha moça Era só eu ter ficado invisível Que eu não iria levar dano Dessa vez eu vou conseguir Gente Eu sou brasileiro E brasileiro não desiste nunca Toma Oi Ai Caraca Lá vem o tronco Ha, ha, ha Legal Vamos agora rapidinho Minha moça Não dá para ficar invisível E passar não, gente Tentei Não consegui Tem que passar pulando mesmo Legal Consegui Que sorte Olha o tronco Oi Ha, ha, ha Foi muita sorte agora, gente Toma carinha Legal Peguei um life Agora vamos à procura Dos ovos de dinossauro Opa Tchau Vamos ver Opa Tem alguma passagem secreta Por aqui, gente Tchau Vamos Vamos ir subindo Numa boa Uai Minha moça Eu acho que deve ter Alguma coisa Lá por cima Gente Muita calma Nessa hora Agora Xiii, não deu nada Ai Caraca Ha, ha, ha Ai Cai tudo, gente Vamos Voltando Lá por cima Deve ter Algum ovo De dinossauro Agora Olha ai Que legal Encontrei O terceiro ovo Que da hora Gente Toma carinha Muita calma Tchau Olha ali O Wolverine Toma Ganhei Mais uma vida Muito bom Gente Tchau carinha Toma Toma Por aqui Por aqui Não dá Mais pra ir Vamos ver Se tem Alguma coisa Por aqui Por cima Talvez Tenha um ovo Escondido Ai Ai Minha moça Caraca Sai caindo Vamos lá Subir de novo Tem um pteranodonte Tem um pteranodonte Será Será que tem Alguma coisa Por aqui Gente Até agora Nada Vou voltar Toma Opa Toma Toma Por aqui Não tem Nenhum ovo Nenhum ovo Escondido Ai As fases Desse game São muito Grandes Pra encontrar Os ovos Não é fácil Não Toma Toma Carinha Opa Não vou por ali Não Vamos por aqui Por cima Pelas árvores Não encontrei Nenhum ovo Aqui Gente Tem um mesmo Aqui Voltar Opa Vamos Vamos descendo Numa boa Opa Minha moça Encontrei um ovo E agora Já era Cai Mas voltei aqui Pro check point Tchau carinha Tá faltando Tá faltando encontrar Só mais um ovo Tchau Toma 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 Se você quiser Que essa série Continue Não esqueça De deixar O seu like Aí embaixo Seu like É muito importante Pra eu continuar Trazendo vídeos Aqui pro canal Então não esqueça De dar o seu Tapão No like Mas tomando Sempre cuidado Pra não trincar A tela Do seu aparelho Na verdade Eu tenho que subir Gente Tenho que voltar Pra aquele lugar Que eu tava Pronto Pronto Agora Gente Tô indo Pelo caminho Certo E vamos Que vamos Oi Toma carinha Oi Caraca Tchau Vamos aqui Com calma Vamos aqui Com calma Haha Pula Muito bom Gente Tô conseguindo Tchau carinha Opa Oi meu Deus Hahaha Cheguei Mais um Checkpoint Ainda bem Caraca Ainda bem Que tem um Checkpoint Logo aqui Opa Será que tem Alguma coisa Aqui embaixo Gente Xiii Não tem não Hein Toma carinha Olha aí O último ovo Que bom Gente Minha moça Não teve como Voltar Eu hein Encontramos o último Ovo de dinossauro Que legal Gente Uai Acredito Haha Consegui Legal Opa Muito bom Vamos ver Tá dizendo Que é por ali Toma Toma carinha Toma Caraca Tchau Vamos passar de fase Gente Já peguei Todos os ovos Que legal Hein Nossa Tô ficando Tonto Tô tonto Gente Toma Pteronodonte Cheguei Mais um Checkpoint Que legal Hein E agora O que é que eu faço Vamos pulando Não acredito O mestre Lá vem ele Olé Lá vem ele De novo Vamos acertar No osso Legal Lá vem ele De novo É só Pular com calma Gente Lá vem ele A pedra Burbulhou É só Sair Quando ele Vier Agora Tenho que acertar No osso Toma Acertei Bem No osso Lá vem ele De novo Muito bom Pronto Pronto Agora vamos ficar Aqui Gente Legal No osso Toma Eu quero Ver chuva De likes Nesse Vídeo Caraca Vamos ficar Aqui De novo Esperando De uma boa Opa Lá vem ele Agora é só Ficar aqui Lá vem ele De novo Minha moça Não acredito Tenho que esperar Ele aqui Ai Minha moça Agora está Difícil Legal Vamos ficar Aqui Nesse Também Pronto Agora tem Essa pedra Aqui Gente Agora a gente Fica Na distância Boa Quando ele Vier Vai dar Para atacar Toma Não 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 Lá vem ele De novo Nessa pedra Aqui Pronto Agora ele Vai vir Para essa Aqui Gente Vai vir Para essa Aqui De novo Pronto Essa aqui É a melhor Pedra Para ficar Gente Quando ele Vier Agora Eu vou Atacar Toma Consegui Legal Muito Bom Gente Não foi Fácil Mas Consegui Passar Esse Aí É o Dinossauro Mais Fofinho E Medroso Do Mundo Bem Galerinha Chegamos Ao final De mais Um Vídeo Quem Gostou Comenta Dá like E se inscreve No canal Forte abraço A todos E até o próximo Vídeo O Todo Um O E Se inscreva no canal.